Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Flávia de Paula do Visite Comigo Portugal e eu vim aqui para dar um conselho muito importante para você daquilo que você não deve fazer antes de vir para Portugal então eu quero preparar você, antes que você prepare as suas malas entra no avião e olha, venha para cá então eu tenho uma novidade para você que eu quero partilhar e se você ainda não acompanha aqui os nossos vídeos eu quero convidar para que você, ó, ó, se subscreva aí no nosso canal ative as notificações, partilhe com seus amigos, coloque um gosto porque eu tenho certeza que essa informação que eu vou te dar hoje realmente vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Então fica ligadinho Música Ó, então gente, olha só, o que eu quero partilhar com vocês é uma informação muito importante, né? Primeiramente, quem já me acompanha há muitos anos sabe trabalhando com turismo, né? Então já não é preciso falar muito, as pessoas já têm me acompanhado para você que não acompanha, como eu disse, subscreva aí no nosso canal acompanhe também no nosso Instagram também tem lá o Visite Comigo no Instagram acompanha também lá, sempre tem coisas atualizadas para mostrar para vocês mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte, gente eu estou muito tempo na estrada aqui em Portugal, já trabalho com turismo muito antes do turismo em Portugal está essa moda que está hoje, tá? Então eu fico muito contente até por esse sucesso mas o que eu quero falar é o seguinte tenho recebido aqui muitas pessoas através das plataformas digitais as pessoas pedem para eu preparar um roteiro para elas pedem ajuda, pedem conselhos, pedem orientação e a gente está sempre aqui disposto para tentar ajudar as pessoas da melhor forma possível os principais transtornos que as pessoas passam aqui em Portugal quando vem a turismo é simplesmente a falta da organização isso significa o que? falta de um roteiro turístico eu quando preparo o roteiro turístico tento ser a mais completa possível para que as pessoas comigo se eu estiver presente com ela ou se eu não estiver presente que a experiência dela seja melhor seja a menos conturbada possível mas acontece muitas vezes as pessoas fazerem o próprio roteiro do jeito delas vai lá, passa uns dias, umas horas pesquisando sobre Portugal em todas as informações que há na internet mas tem muita coisa que ela deixa de ter essa informação só quem está aqui quem trabalha com turismo sabe o quanto é difícil preparar aqui um roteiro personalizado e que vá de encontro com os objetivos de cada um uma das coisas que acontecem aqui, gente é a falta do roteiro exatamente isso então eu quero dar um exemplo muito simples para você tratando-se já logo do mercado brasileiro que é um mercado também que eu trabalho bastante mas não é o único mercado que eu trabalho então o que acontece? quando as pessoas vêm para Portugal partindo do Brasil seja de São Paulo, do Belém, do Pará do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul onde os principais aeroportos com voos diretos para Portugal elas chegam pelo aeroporto de Lisboa muitas vezes pela conveniência de ser a passagem mais em conta sendo que Lisboa é o aeroporto principal de Portugal, continental então as pessoas vêm para Lisboa então ela acha que Lisboa é o único aeroporto que há nesse país não há outro gente, Portugal é um país pequeno mas tem três importantes aeroportos só em Portugal continental um deles é Lisboa o outro é o porto e o outro é o porto de Faro para já ainda há outros aí que tem projetos mas para já esses três que são os mais úteis então é o seguinte isso é Portugal continental né gente? fora as ilhas então a pessoa chega aqui por questão de conveniência ela vê na internet ou compra na agência ou sei lá de onde compra lá o tal da passagem aérea para Lisboa muitas vezes o voo é direto se for pela TAP aí o que acontece? ela compra e faz a reserva da estadia dela por sete ou dez dias por exemplo só em Lisboa e ela acha que Portugal é um país pequeno e por ser um país pequeno a partir de Lisboa ela conhece tudo gente só quem está aqui sabe que isso não é verdade tá bom? e dessa forma o que acontece? a pessoa fica aqui de sete a dez dias faz uma reserva no hotel num ponto estratégico em Lisboa então a partir de Lisboa ela conhece os principais pontos turísticos e a partir de Lisboa consegue fazer alguns combinados como por exemplo visitar Óbidos ir pra Fátima Alcobaça e entre outros lugares só que depois que passou os quatro, cinco dias Lisboa já começa a enjoar né? aí a pessoa fala não, também quero ir conhecer o porto um outro destino que está a cerca de três horas gente são mais de trezentos quilômetros eu não recomendo pra ninguém dos meus leitores seguidores amigos queridos amados que venham pra Portugal e que viajam numa deslocação diária por mais de duas horas gente quando eu falo duas horas é duas horas pra frente duas horas pra trás então se você visitar um lugar por exemplo distância duas horas do seu hotel pra ir vai ter que viajar mais duas horas pra retornar não é? então no total não são duas horas são quatro horas em deslocação e eu não recomendo isso pra ninguém com criança sem criança com pessoas com mobilidades reduzidas ou não tá? é muito cansativo e você acaba por não desfrutar do lugar que você pretende visitar dessa forma o que que eu quero dizer com isso? as pessoas veem ah, eu quero então vou pro porto é só trezentos quilômetros afinal de Lisboa ao porto aí a pessoa acorda às sete horas oito horas amanhã depois de três horas tá aqui no porto o porto, gente é uma região de vinhos tá? vinho verde não é só porto é porto e norte vinho verde vinho maduro vinho do porto a região o norte de Portugal não é só vinho mas respira vinho a maioria das atividades estão relacionadas com vinho quem visita o norte de Portugal sabe disso não é só vinho mas o principal mercado de turismo aqui é o setor do vinho tá? aí a pessoa vem aqui faz aqui a degustação visita uma cave de vinho do porto ou propriamente pode comprar aí um produto turístico que tá relacionado com uma visita a uma quinta e ela faz lá as suas degustações vive aquela experiência fantástica porque a experiência é boa e depois que toma ali uns copos já tem aquela preguicinha de voltar pra Lisboa gente porque a base dela tá em Lisboa se ela tivesse contratado uma pessoa pra preparar o roteiro pra ela ou se ela tivesse aconselhado com alguém que já viajou ou se ela tivesse mais informada ela de certeza ficaria em torno de quatro, cinco dias em Lisboa né? dentro daqueles dez dias e depois ela subiria pro porto faria aqui uma reserva e a partir do porto ela pode criar uma outra base aonde ela poderia visitar vários lugares interessantes aqui no norte e com um jeitinho ainda conseguir fazer uma estendidinha pra Santiago da Compostela na Galícia então o que que acontece? ela não faz isso não há roteiro e isso que acontece quando ela chega aqui ela tem que fazer o que? voltar pra Lisboa ai, tem lá as reservas todas gente é preciso uma organização eu estou disposta a te ajudar se você precisar de alguém que ajude você a organizar o seu roteiro e ajudar você a viver a melhor experiência que você pode nesse país eu quero que você saiba de uma coisa conte comigo porque eu estou aqui pra te ajudar e só por conta disso que você está vendo esse vídeo você está interessada no destino Portugal e só por isso já mereço aí o que você se subscreva nesse canal que você ative as notificações que você partilhe com seus amigos e também acompanhe a gente através do aplicativo do Visite Comigo e também no Instagram tá bom? além disso eu também gostaria de falar pra você o seguinte quando você tem um roteiro muito organizado para a sua viagem eu não sei você gente mas eu quando eu tenho um roteiro antes de eu viajar eu só já começo a viajar no papel ao preparar meu roteiro tá? ou então quando eu tenho uma pessoa que prepara o roteiro pra mim eu já começo viajar com ela já começo me sentir como se eu já estivesse no destino tá? eu não sei vocês mas eu sou assim e eu quero dizer outra coisa nós que estamos aqui no hemisfério norte aqui em Portugal não só Portugal mas em Europa o que que acontece? no inverno os dias são curtos e a noite é longa o que eu quero dizer com isso no inverno normalmente amanhece por volta das sete e meia oito horas da manhã e anoitece por volta das cinco horas da tarde e gente tem muitos museus muitos lugares que só funcionam durante o período do outono no início do outono propriamente no verão e na primavera tá? então muitas pessoas ficam frustradas porque querem conhecer alguns pontos turísticos importantes mas aquele lugar não funciona só funciona no verão então você tem que estar atento a isso quem trabalha com turismo e está em Portugal sabe os horários de funcionamento principalmente se há trabalho ou não no inverno uma outra informação eu já tive aqui uma vez com clientes não é um grupo pequeno e nós estávamos passeando aqui num determinado lugar aqui no norte e eu vi um pessoal que estava um pouco frustrado frustrado por quê? porque queriam visitar um ponto turístico e aquele ponto turístico não funciona no inverno e a pessoa estava frustrada então se você durante a sua viagem durante as suas férias que você férias que a gente demora um ano para fazer não é? precisamos trabalhar um ano para poder ter direito às férias então você faz essa preparação muitas delas quando é internacional pode demorar dois, três anos para que isso aconteça aí a pessoa vem viaja e durante a viagem todo dia ela tem uma frustração por algum motivo uma razão porque ela não está informada porque ela não está organizada uma consequência de frustrações gente torna a sua experiência mesmo desagradável aí você acha que Portugal não é legal que Portugal é isso que Portugal é aquilo e na verdade foi tudo isso porque você não tem o roteiro então faça um roteiro tudo isso que eu estou falando para você simplesmente é para concluir que você precisa ter um roteiro antes de viajar para Portugal e tenho certeza que dessa forma tendo tudo ali arrumadinho a sua experiência vai ser a melhor e com certeza você vai ver que vale a pena viajar para esse destino tá bom? não se inscreva não se esqueça subscreva no nosso canal ative as notificações partilhe esse vídeo que é importante com seus amigos e não esqueça de seguir nós também outras plataformas digitais como o Instagram do Visite Comigo e também o Facebook se tem alguma dúvida mande um e-mail para mim visite comigo e eu estou disposta a te ajudar para que a sua experiência seja melhor só para terminar esse vídeo agora eu gostaria de saber você normalmente faz roteiro nas suas viagens? seja no destino nacional ou internacional coloca aqui nos comentários que eu quero saber se você faz ou não roteiro e se isso é o melhor se essa experiência é boa para você partilha aí comigo tá bom? para já muitos beijinhos e boas viagens e aí Obrigado.